Fala, minha galera que acompanha o Professor Alain Vinícius no Spotify, podcast do Professor Alain. Fala, galera que me acompanha pelo YouTube, mais um grande podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Então, se você é novo ou nova por aqui, tem um recado importante. Se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alain, deixa as 5 estrelas e ativa as notificações. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e também ativa as notificações. Lembre-se que todo santo dia no Spotify, o podcast vai ao ar às 6h06 da manhã. Então, se liga que alguns podcasts também estarão disponíveis aqui no YouTube. Então, você que está no YouTube, é importante que siga no Spotify. Você que está no Spotify, é importante que também esteja no YouTube. Beleza? Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante. O episódio de número 52, como sempre, ele inicia com uma pergunta. E que pergunta é esta? O que te impede de ser aprovada? O que te impede de ser aprovada? O que te impede de ser aprovado em um concurso público? Gente, o fato, o motivo principal de estudantes não conseguirem alcançar a aprovação, anota com a caneta mais brega que você tiver. Professor, o que é caneta brega? Gente, caneta brega, ó. Caneta brega é isso aqui, ó. Quem está no YouTube vendo comigo, ó. É caneta chamativa. Você que está no Spotify, depois vai lá no YouTube para que você possa ver o que é caneta brega. É caneta verdiana. É caneta rosa choque. Isso é caneta brega, fechado? Então, o principal motivo que os estudantes efetivamente não conseguem alcançar a aprovação é a ausência de metodologia. Isso é extremamente importante. Pensa comigo, gente. Como atingir o ápice da preparação sem a existência de uma estratégia? É muito difícil você conseguir atingir o topo se você não tiver um passo a passo que possibilite chegar lá. Porque quando eu falo em metodologia, é você saber a ordem do que você faz. É você saber que existe um início, um meio e um fim. É você saber exatamente quais são as etapas que precisarão ser percorridas. O passo a passo, dentro de uma jornada, possibilitará que você saiba as fases que você precisa vencer na caminhada da aprovação. Gente, é fundamental porque, de repente, você imagina exatamente assim. Nossa mentalidade é uma mentalidade como regra impaciente. que vai de encontro à ideia de sucesso. Porque o sucesso é treinável, mas o sucesso... Mas não. E o sucesso é paciente. E o sucesso, ele dialoga muito bem com o novo prazo. Só que a nossa tendência é que a gente queira, mesmo tendo iniciado há pouco tempo, querer o resultado logo. Por quê? Porque aquela dor, aquela circunstância, é uma circunstância que talvez esteja lhe incomodando muito. E que você quer modificar essa situação o quanto antes. E não tem nada de errado com isso. O grande ponto é que você precisa entender que existe um processo de maturação da sua preparação. Essa aprovação, ela não acontece do dia pra noite. Ela não cai do céu. Porque você precisa perpassar pelas fases. É por isso que, quando você tem conhecimento da existência das fases, naturalmente, você vai ter uma maior paciência consigo. E ter essa paciência é fundamental. Então, após, especificamente, você fixar o edital guia, ou você ter o norteamento do edital publicado, que será a base da sua preparação, se você estiver numa linha, efetivamente, de um sprint, que é justamente aquele momento final, que é diferente de um processo de maratona, que é quando a gente está pensando numa linha que é extensiva, o que é fundamental você colocar na cabeça? Você construiu, inicialmente, aquela linha dos três elementos fundamentais, que é você saber a disciplina, que é você saber o tema, que é você saber o subterno. Inclusive, se você não sabe quais são esses elementos fundamentais, se você não sabe o que é um edital guia, é importante que você ouça, se estiver no Spotify, ou assista, se estiver no YouTube, o episódio 51, que eu explico o que é um edital guia e como montá-lo. Entender o edital guia é fundamental para quem está estudando de forma extensiva, ou seja, sem o edital publicado. Gente, então, depois que você monta o edital guia, ou depois que você fixa o edital que você vai seguir, é fundamental você entender a necessidade de montagem da engrenagem. A gente vai montar uma engrenagem, e talvez aí seja o fator que lhe impeça de alcançar a tão sonhada aprovação. Talvez seja este fator que esteja impedindo de alcançar a aprovação. Você não saber montar a engrenagem. E o que seria esta engrenagem? É você acrescentar aos três elementos fundamentais. Quais são os três elementos fundamentais? Saber a disciplina, ou as disciplinas que serão estudadas, os temas e os sub-temas, a partir de um edital guia, se eu não tiver edital publicado, ou através especificamente de um edital publicado, um edital que foi escolhido por você, lembrando que se é edital guia, a gente precisa fazer isso dentro de uma carreira. Você vai acrescentar os tipos de estudo. E quando eu falo dos tipos de estudo, eu estou falando do estudo teórico, ou seja, estudar teoria, eu estou falando de você estudar especificamente o cenário, e esse cenário ser um cenário da resolução de questões, e você também ter um tempo dedicado para as revisões programadas. Então, cada um desses estudos... Atenção importante. Cada um desses estudos tem um objetivo. E você vai precisar enxergar que todos esses tipos de estudos são fundamentais na sua caminhada. Você precisa de todos esses tipos de estudos. O primeiro deles, a teoria, tem qual objetivo, professor? Alan, qual é o objetivo disso da teoria? Aprender o conteúdo programático. Olha, o verbo é aprender. Qual é o objetivo da resolução de questões? O verbo é consolidar o que você aprendeu. Ou seja, é consolidar o conteúdo programático, porque você já vai estar vendo, já no momento, 0,2. E qual é o objetivo das revisões? É fixar o que você já aprendeu e o que você já consolidou. Aí você, de uma vez por todas, vai colocar lá no cérebro em uma porta do armário que toda vez que for requisitada, você saber colocar a etiqueta correta. Então, quando a questão vem, eu estou requisitando uma informação do seu cérebro. Um ato administrativo vinculado pode ser anulado pelo Poder Judiciário. opa, vou lá nos meus arquivos, ato administrativo, pode ser anulado pelo Poder Judiciário? Pode. Desde que haja provocação, independente se ele é vinculado ou discricionado. Então, em esse processo, note que você precisa treinar, você precisa aprender a fazer isso. Porque não é suficiente você saber o conteúdo programático, ou pelo menos você já ter visto o conteúdo programático. É fundamental que ele esteja nos locais corretos dentro da sua estrutura cerebral. Para agora um minuto, note o seu estudo. Pensa nos seus estudos neste momento. Ele tem uma similaridade com isso que eu estou falando? Ou seja, os seus estudos atuais são compostos, melhor dizendo, por uma engrenagem onde você sabe o momento de estudar teoria o momento de resolver questões e o momento de efetuar revisões programadas dentro de uma harmonização que eu estou chamando de engrenagem? Sim ou não? Gente, nesse momento, é importante que você entenda, é imperativo, que você entenda que existe a necessidade de você ter uma engrenagem. Isso é imperativo. E aí você tem duas possibilidades. A possibilidade de uma é você aprender a você montar a engrenagem seguindo todas as linhas de ensinamentos que eu trago, seja através dos podcasts, seja através de vídeos no meu canal, enfim, você tem várias possibilidades. mas ou você constrói, e a tendência é que isso leve um pouco mais de tempo, natural, porque você precisa dividir a atenção com outros afazeres, ou você busca um profissional, especialista que faça isso por você. No meu caso, a atuação no cenário de concursos públicos é uma atuação que conta com 16 anos. São mais de 5 mil alunos aprovados, mais de 15 mil alunos, mais de 5 mil alunos aprovados e aprovadas entre os meus treinamentos individuais e toda a linha de desenvolvimento pedagógico do acerto de concursos, curso fundado por mim. Então, se você quer ir rápido, você precisa se valer das melhores ferramentas, você precisa se valer dos melhores especialistas. É exatamente assim que você vai virar o jogo a seu favor. É exatamente assim que você vai construir a sua aprovação de uma forma diferenciada. Este é o fator que vai virar o jogo a seu favor. Então, se liga neste processo. Construir esse processo é fundamental. E se você tem dificuldade de fazer isso sozinho ou sozinha, é imperativo que neste momento você vá na descrição deste podcast e peça ajuda. Na descrição deste podcast, posta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. E você vai dizer assim, professor, estou ouvindo, se estiver no Spotify, ou estou assistindo, se estiver no YouTube, o podcast, ou melhor, o episódio de número 52. E preciso de ajuda para organizar os meus estudos. Preciso de ajuda para montar a minha engrenagem. Se você falar que é para montar engrenagem, eu já vou saber que você está no episódio 51. Está certo? Então, é fundamental. Perfeito? Esses aspectos, eles são primordiais. porque, a partir daí, eu vou avaliar o seu perfil e vou demonstrar a estratégia que eu vou criar dentro da minha plataforma para você. Então, para que você consiga enxergar como é que funciona, é fundamental que você esteja comigo. Fundamental, fundamental, fundamental mesmo. Porque quando você consegue enxergar qual é a linha desse passo a passo, quando você consegue enxergar quais são os desdobramentos que você vai executar, acaba sendo um fator que efetivamente se torna primordial na sua preparação. Então, quando eu falo, por exemplo, de um cenário, e esse cenário é um cenário que permite você visualizar todo um processo, ele é fundamental. E eu vou trazer aqui, nesse momento, quem está comigo no YouTube vai conseguir visualizar melhor, que é exatamente o seguinte. Olha a plataforma na qual eu efetuo especificamente o acompanhamento profissional. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um zoom para que você possa visualizar. Gente, quem está no Spotify, é importante que esse episódio você venha no YouTube. Então, aqui eu estou mostrando a minha tela e aqui eu estou mostrando o resumo da semana desse estudante que está se preparando, ela está iniciando a preparação dela, especificamente, de uma forma mais robusta. Então, note que cada, especificamente, retângulo desse tem um significado. Você consegue ver tudo desta semana, você consegue ver tudo da próxima semana, por exemplo, e você está vendo aí retângulos de diversas cores. Cada cor tem um significado. Tem um momento em que você vai estudar teoria. Então, por exemplo, aqui a primeira atividade é português, é a disciplina, tema. Eu estou falando do processo de análise do texto sobre tema, compreensão e interpretação do texto. Então, a primeira coisa que você está fazendo é o quê? Veja que está em azul escuro. Na legenda, o azul escuro quer dizer o quê? Teoria. Perfeito, massa. Depois, na segunda parte, que você venceu a teoria, você vai lá numa plataforma específica para ver a aula de teoria. Acabou isso? Você vai o quê? Opa, agora eu vou resolver questões. Você vai numa plataforma específica para resolver questões. Então, note que é o segundo ponto. E no outro dia, você vai ter, sexta-feira, que está sendo a linha de português, português teoria, português questões. E no outro dia, no sábado, você vai fazer um ARP 24. O que é isso? Uma revisão programada de 24 horas. Então, vai estar português e você vai vir para a linha de compreensão e interpretação. Então, note que você estuda teoria para aprender, aprende. Depois, você vem para as questões para que você possa, efetivamente, consolidar o que você aprendeu. Para depois, você fazer o quê? No outro dia, você efetuar a revisão. Então, note que esse estudo, ele não acontece um dia só. Ele não acontece com um tema só. E logo depois, vai vir o quê? Português em azul escuro. Então, qual é o tipo de estudo da engrenagem? Teoria. Formato, texto literário e não literário. É o formato do texto. E na linha do sub-tema, é o texto literário e o texto não literário. E isso, você viu a teoria. Depois, você vai ver o quê? Opa! Vou resolver questões. E no outro dia, opa! Vou fazer revisões. isso foi de português. Mas note que depois vem constitucional. Constitucional, eu vou fazer o quê? Opa! Direito constitucional. Vou ver o quê? Princípios fundamentais é o tema. Sub-tema é o quê? A análise constitucional. O princípio do Estado democrático de direito. Opa! Depois que eu fiz isso, depois que eu fiz isso, depois que eu fiz isso, que é a teoria, eu vou fazer o quê? Questões. E no outro dia, e no outro dia, eu vou fazer o quê? Revisão. Então, note que eu tenho toda a linha do movimento na ideia de uma engrenagem. Então, é fundamental você ter uma plataforma que efetivamente possibilite que essa engrenagem, quase que não sai, ela se rouba. Senão, você vai ficar estático nessa engrenagem. Você não consegue caminhar. Então, se efetivamente é o seu caso, essa necessidade de ter acesso a uma plataforma, de ter acesso a algo que transforme a sua preparação, manda mensagem para mim no WhatsApp, repetindo, na descrição deste podcast, tanto no YouTube, quanto no Spotify, tem o meu WhatsApp, mas se você já quiser anotar, é o 719-9381-1035. Perfeito? Chegou o momento da gente proferir o nosso mantra. O que é um mantra? O mantra é aquilo que você vai falar de forma imperativa, se ajeita aí na cadeira, se ajeita em que você está, para que você possa proferir as palavras e entender, de fato, o quanto aquelas palavras, elas têm um significado na sua vida, quando elas têm força para você. É fundamental que você faça isso. Combinado? Então, vamos lá. Para que você observe por que a palavra tem força, vá, vá, vá lá, fale, fale com as mãos, coloque a mão na frente da sua boca para que você possa visualizar. Vamos lá? Eu entendo a importância de organizar os meus estudos. Eu construo, olha ela, a engrenagem. Eu tenho um treinador e se não tem, precisa ter. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Vamos lá? Eu entendo. Agora é o momento de você escrever nos comentários, tá? O dever precisa ser feito, você precisa colocar em prática. Lembra que o nosso acordo, o nosso combinado é você fazer o seu melhor? Então, escreve aqui. participa do processo. Eu entendo a importância de organizar os meus estudos. Eu construo a minha engrenagem. Eu tenho um treinador e se não tem, precisa ter. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Não tenha dúvidas que estes mantras vão fazer com que a sua mente passe a entender que o seu estado de aprovação, o seu estado de ingresso no serviço público é só um estado que já está pertinho de ocorrer. Isso é fundamental para que aumente a sua autoconfiança. A gente tem aqui ainda uma linha de um ciclo virtuoso formado. Então, todo podcast, absolutamente todos os episódios, você deve caminhar para uma pessoa. Só uma, tá? Não é para dez, para quem? Não, para uma. Porque você vai escolher para essa única pessoa e você vai encaminhar dizendo para ela por que você escolheu encaminhar esse podcast para ela. Encaminha para ela, mostra para ela o quanto ela é importante para você. Combinado? Fechado? É isso aí, galera. Tamo juntos. É fundamental que você siga o canal do YouTube, que você siga o podcast do Professor Alain, que você ative as notificações. Assim, absolutamente todo o material novo, todos os processos novos que tivermos. Você será efetivamente notificado pelo YouTube, pelo Spotify e, consequentemente, não perderá nenhum tipo de preparação que vai possibilitar o aumento da sua produtividade e da sua... Grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 53. Grande abraço, valeu, gente! Rumo à sua aprovação, valeu! tchau, 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 tchau Obrigado.